Esperando mais um vídeo aí pessoal do canal Vipê do Galerê Vou descer uma ladeira aqui das ladeiras mais temidas aqui da região do Cruzeiro A Serra do Rio da Paraíba Ladeira alta e comprida, cheia de fuga Vou chegar lá embaixo e vou mostrar a vocês uma cuna, acontece muito acidente A caminhão começa a descer aqui, ela não é muito alta, ela é comprida Aí o motorista que conhece, ele se confia Vai descendo, vai soltando Aí quando chega lá embaixo, o freio já está quente O aromão de freio já está tudo quente, deslizando, está segurando uma galha Aí é onde é que fica a parte mais alta e a fuga mais fechada Aí não consegue fazer a fuga lá embaixo e tomba Já tomou uma carreta, caminhão, caminhão de goiadeira, todo mundo Botou um caminhão de goiadeira lá, ela está um... Estou ficando deslizando mais ou menos Porque o pessoal estava perto do empoletor lá Correu duas pessoas, o motorista e mais um aqui, mais um aqui E o motorista mais dois, daí um morreu e o motorista escapou um Olha os outros que recumam no trapo, né, tem aqui Primeira vez que estou descendo com ela aqui carregada, o caminhão limpa Acontece aqui muito o carro pequeno Aí o caminhão não fiquei descendo aqui não Primeira vez, estamos descendo aqui na terceira marca Então o caminhão tem mandado um alto pra mim, mandou regular o freio lá em um trecho Aí mandei regular o freio, que é o que fica no pé novo E eu quis considerar onde tem umas calas, se eu pudesse botar uma segunda, deixa eu descendo assim Acho que deve ser aqui Ah, espera eu já conheço, só quando eu desci aqui no caminhão Deixa eu passar aqui Aqui é o seguinte, deixa eu ensalar, era ela Vamos passar a segunda aqui logo, como a gente falou, né Vamos passar aqui na segunda, só acertando um pouquinho no meio Tá embalado muito bem O meio fica no meio no motor até a emissão E montar só no seu motor até a emissão pode não aguentar, né, o carro dando E aí é o pior, muito covado Tá descendo todo, chega lá embaixo na partícula de novo Embaixo, com alto de novo Sem caminho de novo Tem um caminhão na atrás, mas não é um caminhão trocado Um caminhão 3 encho, né, um caminhão trocado Ah, pra eu ensinar como é que passar quando eu vi, se eu vi, ele não passou, agora ele vai ter que se virar aí, tá? Porque o caminhão dele freia, melhor do que eu venho, né Ali é 6 rodas para frear Um caminhão que eu vi, o caminhão dele favorita Deve ter que ter que ser uns 12 mil vídeos Acho que 13 Eu tô com mais de 10 aqui aqui, quase 11 mil vídeos Estou temperado pra cá vir logo Eu não sei não, acho que pra descer em terceira É uma terceira com um carro ruído de fria, melhor Dá pra eu descer mais... Olha, pegando com a saciedade aqui Estou descendo em segundinha a marcha aqui O pé no freio está aliviado Aqui, vocês veem que ela é baixa aqui, não é muito empenada Mas já está chegando perto das ruas, duas ruas mais fechadas que tem O cara da coelhadeira teve chance de escapar aqui, olha Jogar o caminhão para aqui, para essa seia Por aqui abaixo, jogar uma barreira dessa hora Ele tentou descer Aí quando chega o dia, começa a ficar alto, começa a inclinar, olha Começa a inclinar e as ruas começam a ficar mais fechadas Eles estão bom, a maioria dos caras estão na última curva lá embaixo E quem escapar na última curva já chega na baixada que tem já Faz cinco minutos a ver o vídeo, cinco minutos e descer, né? Tem um caminhão aqui descendo na minha frente Vamos ver que é a última curva Vamos ver que é a parte bem alta é aqui, olha Já que é um risco na vista do caminhão que tomba Caminhão, carreira e tomba A parte aqui é inclinada mesmo E essa curva aqui, você está vendo essa curva aí para a esquerda Tem, e aquela barreira protetora não tem E é muito alta aí, e desceu aí, mas que já era A de lá de baixo, onde o caminhão virou Eu estou vendo que colocaram uma barreira protetora Mesmo assim, eu acho que aquela barreira no segundo caminhão Não, a carreira bem escura não Ela vai passar uma barreira mais alta Aqui é bem inclinada, aí o cara vai passar o caminhão no segundo caminhão Esse aqui também, maldeira aí, é um três eixos Tem que ver bem, pode soltar Aí é o rio Paraíba, aí embaixo, olha Esse aqui é o próximo que tem a barreira na pista Os carros tombam aqui E essa aí, por aí, a barreira esparrando Comer uma piada e virou mesmo aqui dessa curva E ele passou ela aqui, escapou dela aqui E os caras soltaram com o caminhão dele Passou, escapou dessa curva aí e não vira mais não Pode até virar, mas é mais difícil Um pato mais difícil, nessa aí E aí O que eu queria assistir esta é a de estela certa Já我 e cais, é já essa acabou Já vou... Travar o resto do vídeo até ali Na entrada do ponto onde eu vou descarregar 5 picadas Aqui a grande devida é Arueiras, Guado Bravo e o Museiro Vou levar aqui para o Museiro Esse caminhão na minha frente aí é para Guado Bravo e para Arueiras Se eu fosse para o outro lado eu ia filmar para vocês A subida lá da Certo Vem que é longa também É o fim de ir lá para cá, também é muito longo A Certo Vem, merece muita atenção ao DCL Essa pista aqui, essa rodovia é uma rodovia estadual Ela vai até o ABS 104 Aqui a principal ligação que a gente vai para a Cantilhanã Queimada, queimada por aqui dentro de Barueiras É, está gravizado Pajor Pessoa também O Caminho, queimora e o Museiro O Caminho, queimada por aqui O Caminho, queimada por aqui Queimada por aqui O Caminho Antes da ponta, eu vou ligar a seda, avisar de onde está o vídeo, não vem carro do lado de lá, estou vendo, tem um caba-molas ali, eu posso invadir essa faixa aqui, para o carro que vem atrás de mim, ele não se enviar para lá, vou paralisar o futuro aqui, ação para os 10 minutos de vídeo, depois eu gravo um, dá aqui até lá o ponto, para o vídeo ficar longo, até o próximo vídeo aí pessoal.